Transição do governo Lula. A gente vai conversar agora com o senador Carlos Fávaro, que participa das discussões temáticas na área do agronegócio com a equipe de Lula. Isso desde a campanha presidencial, ainda antes da transição de governo. Tudo bem, senador? Bom dia para o senhor, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia, Stephanie. Também, Basília. E bom dia a todos que nos assistem. Aliás, a Basília foi quem produziu essa entrevista aqui para a gente. Se a gente já puder colocar a Basília aqui na nossa tela, eu gostaria que a Basília fizesse as honras da casa ao senador. Diga lá, Basília. É isso. Olha, o senador Carlos Fávaro, que durante a campanha do presidente eleito Lula, atuou como coordenador da área de agro e chama muita atenção que a despeito do PSD, que se tornou aí, que manifestou neutralidade, Fávaro tomou uma posição, ficou do lado de Lula. Senador, muito obrigada pela entrevista, por estar aqui pessoalmente conosco nos estúdios da CNN Brasil, aqui em Brasília. Como que o agro vai lidar, então, com esse novo governo? A gente sabe que o agro, em sua maioria, é mais identificado ou era mais identificado com o governo de Jair Bolsonaro. O senhor acha que a chavinha já mudou? Eu não tenho dúvida que, de forma muito consciente, os produtores, as entidades representativas dos produtores, não questionam a capacidade que o presidente Lula de ser o grande alavancador da agropecuária brasileira. Quando o presidente Lula assumiu a primeira vez em 2003, janeiro de 2003, o Brasil produzia 20 milhões de toneladas. A partir daí, nós vivíamos uma crise de endividamento, ele fez uma medida provisória, repactuou a dívida dos produtores em até 20 anos, 85 bilhões de reais. Ele criou o CTN-Bio para regulamentar os transgênicos do Brasil, trazer segurança para o consumo humano, mas também para o meio ambiente e ganho de produtividade para os produtores. Fez investimentos no moderfrota, mais alimentos, todo pequeno, médio e grande produtor pôde comprar equipamentos, máquinas para modernizar sua propriedade, produzir mais, com juros de até 2,5% ao ano. Investiu em plano safra, apoia a comercialização, infraestrutura foi uma avalanche de infraestrutura, rodovias, ferrovias, terminais rodoferroviários, pontes. Enfim, deu uma grande infraestrutura porque o agronegócio necessita de infraestrutura porque transporta commodity e tem baixo valor agregado, portanto, o impacto do frete é muito grande no agronegócio brasileiro. Ele já começou o debate do plano do Código Florestal que foi sancionado pela presidente Dilma, que trouxe segurança jurídica, que trouxe segurança ambiental, que atendeu os anseios de produtores e ambientalistas, porque não dá para desconectar essas duas coisas. Foi ele que abriu os mercados internacionais tão importantes para o Brasil, o mercado asiático, o mercado europeu consolidado. Isso tudo no Brasil fez com que o Brasil saísse de 20 milhões de toneladas para 300 milhões de toneladas hoje. Essa é a mensagem que nós vamos dizer com o presidente Lula, que gosta do agronegócio, que gosta do bom produtor, aquele que cumpre a sua vocação de produzir alimentos, será respeitado e incentivado no próximo governo. Terminador, meu bom dia também, professor. Obrigada pela presença aqui. Uma das grandes bandeiras durante a campanha, uma das bandeiras que tem sido mais levantadas até aqui também, é a questão climática, a questão ambiental. A gente vem discutindo bastante a COP27, inclusive, que está acontecendo hoje lá no Egito, o presidente Lula vai para lá na próxima segunda-feira. E me parece que boa parte do eleitorado e do próprio empresariado ainda não entendeu que esses dois temas podem andar juntos, né? O agronegócio junto das questões ambientais. O senhor vê esses dois temas se aproximando no próximo governo, andando lado a lado, de mãos dadas? Eu não tenho dúvida disso e é fundamental. Eu, enquanto fui vice-governador do Estado de Mato Grosso, acumulei um período também a Secretaria do Estado de Meio Ambiente. E alguns diziam, mas o que tem a ver aqui um produtor rural, o vice-governador está ocupando a Secretaria de Meio Ambiente? E a resposta é muito simples. E o presidente Lula pensa dessa forma também. Olha, nós temos grandes ativos para dizer por que o Brasil é um grande produtor de alimentos. Gente vocacionada, terras propícias à agricultura, máquinas de última geração, equipamentos, máquinas, sementes, tecnologias, tudo isso na vanguarda mundial da produção de alimentos. Mas de nada adiantaria esses ativos se nós não tivéssemos clima. De nada adiantaria todos esses ativos se fosse um deserto, se não tivesse chuva. Portanto, o grande ativo, o principal, é o meio ambiente, é a garantia de chuvas, é a garantia climática. Isso faz com que o agronegócio seja o grande defensor do meio ambiente. É essa a tônica que o presidente Lula já está dando, por exemplo, indo na COP, antes ainda da posse. Porque nós vamos demonstrar ao mundo a importância e a relevância que terá a produção sustentável. E o tripé da sustentabilidade, claro, o financeiro tem que ter lucro, dar resultado financeiro. O meio ambiente, como já estamos falando, mas não podemos esquecer do outro tripé, o social. Não podemos viver num país que é um recordista da produção de alimentos e ter gente passando fome. Essa também é a tônica. Qual a colaboração? De que forma essa abundância de alimento vai melhorar a vida das pessoas? Esse é um desafio que o presidente Lula fala todos os dias, que o povo começa a melhorar a qualidade de vida se alimentando, fazendo três refeições por dia. E o agro tem um papel importante nessa retomada, na consciência de que nós temos que acabar com a fome no Brasil. Senador, a Basília lembrou na primeira pergunta de uma preferência não total, mas quase do agro pelo candidato Bolsonaro. E o senhor enumerou aí bons dados do avanço do agronegócio durante gestões do PT. Quando a gente vai tentar entender de fato o que acontece, por que a resistência, além do aspecto ideológico, e aí cada um tem o seu e tem que ser respeitado, tem alguns aspectos concretos que eu ouvi de algumas pessoas ligadas à área. Não sei se o senhor concorda, quero que o senhor respondesse. Como será uma administração do PT na área? Por exemplo, há ainda uma cicatriz muito grande da demarcação da Raposa Serra do Sol lá em Roraima com o desalojamento de arrozeiros. Muitos agricultores, especialmente os maiores, entendem que a terra deles está sob risco, que a produção deles está sob risco, já que num governo petista a chance de ocorrer uma demarcação de terra indígena é muito maior do que numa administração de Jair Bolsonaro. Há a questão do MST também. Ainda temem estímulo financeiro, inclusive, ao MST, que permita que invasões de terra aconteçam novamente. O temor de que uma legislação ambiental muito rigorosa ou inviabilize ou dificulte muito a produção. Defensivos agrícolas. O governo Bolsonaro foi acusado de ser muito permissivo com a autorização para a utilização de defensivos agrícolas nos últimos quatro anos. Isso ficaria mais rígido num governo do PT. Essas dúvidas do agronegócio práticas, para além da questão ideológica, demarcação de terra, defensivo agrícola, MST, legislação ambiental mais rígida, faz sentido? Olha, essa é uma retórica, Colombo, que tentam colar no presidente Lula, mas o que não se mostra é verdadeiro. Então, uma retórica talvez dos anos 80, onde teríamos insegurança jurídica, a insegurança da propriedade com invasões de terras, com taxação de exportação. Agora, as pessoas se esquecem que o Lula já foi presidente e não fez isso. Ao contrário, ele trouxe segurança jurídica. Eu já disse aqui nessa entrevista que foi o Lula que criou a CTN-Bio para regulamentar os transgênicos no Brasil. Nós temos que entender que tudo isso, a questão dos defensivos, será tocado de acordo com a ciência, do respeito à sustentabilidade. Não há risco de falar assim, vai ter incentivo à invasão de terra. O presidente Lula já disse diversas vezes, até porque está respaldado por lei, terra invadida não é passivo de reforma agrária. A justiça manda fazer a reintegração e o Estado tem que cumprir imediatamente. Então, é uma retórica sem encampamento. E demarcação, senador? Até porque o MST já vive um novo momento. Ele está qualificando, treinando, capacitando os seus assentados para a produção orgânica, o cooperativismo, as novas técnicas de produção de alimentos. A demarcação é um assunto relevante, importante, que preocupa tanto o agronegócio como os nossos irmãos indígenas, que querem ter a sua segurança jurídica garantida. Esse assunto está judicializado, o Supremo deve se posicionar com relação ao marco temporal e nós vamos cumprir a lei com muita tranquilidade. É debate, diálogo, conversas com a sociedade. Eu conheci o presidente Lula, o presidente Dilma, os seus ministros, na época eu estava do outro lado do balcão. Eu era presidente de entidade de classe e sentia no governo a abertura para diálogo dos nossos problemas para que nós pudéssemos trazer e buscar a solução. Muitas vezes não era só falar assim, nós recebimos não, mas com consciência e a alternativa que tínhamos para resolver o problema do agronegócio. Por isso, cresceu tanto de forma sustentável e equilibrada. Essa pergunta do Colombo é super importante, a gente sabe que o senhor aqui no Congresso é relator de uma proposta que trata da regularização fundiária. Esse governo eleito chega aí com esse imaginário de que vai incentivar invasões de terra, que não vai ajudar o agricultor. Como é que fica o conjunto de propostas aqui no Congresso, a aprovação disso com o novo governo, como esta proposta que trata da regularização das terras do produtor, do homem do campo? Muito bem, Basília. De fato, e essa é uma matéria muito importante. Nós temos que levar o título de propriedade, aquele homem e mulher do campo que estão lá há 30, 40 anos, muitas vezes, produzindo, sem o título da propriedade, o que dificulta acesso a crédito. Ele não consegue buscar um financiamento que não tem nem garantia para dar. Para ele também é ser responsabilizado. Porque quando você titula a terra, você identifica o proprietário e o seu CPF. Se houver com as tecnologias hoje, mais satélite constante e online, nós conseguimos descobrir qualquer crime ambiental imediatamente, com a hora que ele começar a acontecer. E com o CPF do cadastro da pessoa, que é obrigado a fazer o cadastro ambiental rural para poder produzir, nós vamos poder punir também aquele que quiser cometer crime ambiental. Portanto, ao titular, nós vamos estar, ao contrário do que muitos dizem, nós vamos estar combatendo o crime ambiental. Dicas de passagem que essa modernização do projeto de lei não pode, e eu sou relator da matéria no Senado Federal, não pode dar a impressão ao mercado, aos invasores de terra, se nós mudássemos o marco temporal mais para frente, falasse, olha, vamos continuar invadindo terras públicas, porque em determinado momento o Congresso se reúne, muda a data do marco temporal para frente de novo e isso vai regularizar nossas terras. Não, nós não vamos mudar o marco temporal. É 2008 e vai continuar sendo 2008, independente de quando a pessoa invadiu. Invadiu depois dessa data, vai ser retirado de cima da propriedade. Mas aqueles que estão e têm o direito já adquirido anteriormente, têm que ter o direito do seu título, modernização, uso dos algoritmos, de imagem satélite, de drone, para que nós possamos cruzar as informações, titular o homem do campo, garantir e responsabilizá-lo com as legislações vigentes, que seja ambiental, social, todas as outras, e mais que isso, dar incentivo para que ele possa produzir cada vez mais com tecnologia e apoio do governo. Eu vou agradecer, portanto, a Basília Rodrigues, que produziu essa entrevista, e principalmente agradecer aqui a presença do senador Carlos Fávaro, que é do PSD de Mato Grosso. Senador, obrigada, bom trabalho para o senhor. Uma honra para mim, bom dia a todos.